e hoje um vídeo sobre um dos ingredientes aí que a gente usa para fazer o sal temperado eu e a dona lulu minha mãe do neuli e um videozinho para mostrar e principalmente para quem consome o nosso sal temperado da onde que saem os ingredientes esse aqui é um canteiro que eu preparei ontem e estou finalizando o plantio de alho crioulo é um canteiro bem na frente da casa de pedra da reserva agrofloresta e esse alho aqui ele já está há 10 anos que eu estou manejando ele aqui em sistema agroflorestal né olha aí ó que tem batata cará do ar cúrcuma fáfia que é o ginseng brasileiro né a cúrcuma também eu planto aqui no sítio não planta ela muito aqui porque ela é muito dominadora assim ela vai se alastrando demais que é o canteiro mais filé que é o canteiro para o para o alho crioulo tá tô finalizando o plantio desse canteiro né depois eu planto mais dois canteiros lá do lado da casa tá e é esse alho aí que vai que vai para o sal temperado tá é um sal temperado quase que é uma planta medicinal porque ele tem o alho crioulo né que é uma planta medicinal plantado aí ecologicamente né tem o a cúrcuma né que o açafrão da terra que é um dos alimentos mais medicinais aí que a gente tem o melhor anti-inflamatório né e o alho aí fungicida e sistema imunológico como um alho todo né e além disso ainda vai o pimentão também pimentão aqui do que eu planto aqui pelo sítio então um vídeozinho rápido e só para mostrar onde é que é plantado em um dos ingredientes aí do sal temperado já tá tudo colocadinho ali ó cada cada leira dessa aí tem três fileiras de alho ó que dá para ver mais ou menos onde foi riscado uma duas três e já foi esse aqui eu já plantei ontem e aí